Tudo bem? Hoje é o dia das flex... Odeio gaguejar! Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o dia das flexões. Como vocês sabem, esse daqui é o bastidor do treinamento físico dos atletas. E hoje eu vou passar alguns exercícios do nosso dia a dia. Então vamos lá! Então é isso pessoal, é muito importante que vocês continuem os exercícios que vão fazer toda a diferença. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí